Que teoria da história, na verdade, não deveria ser, ou não deveria ser somente uma área institucional, mas uma preocupação de todos os historiadores e historiadoras. A teoria não é só uma área de pesquisa para temas abstratos, diferentões, aquelas coisas que o pessoal não sempre pergunta na graduação. Tá, mas tu faz história ou trabalha com teoria? Como se fossem coisas antagônicas, né? Ou, na verdade, isso deveria ser uma preocupação, uma preocupação de todo mundo. E para além da pura metodologia, para além de como fazer uma pesquisa. A gente pode ver historiografia brasileira, e aqui não penso só na escrita da história, eu estou pensando em termos disciplinares mesmo. A gente pode ver de duas maneiras. A gente pode pensar em termos numéricos, a imaginação aritmética, da qual falava o Ralph Ellison, que é a imaginação, no fundo, que rege todo o nosso sistema de avaliações no pós-graduação, que é a avaliação que rege os diagnósticos também sobre a disciplina no Brasil. E aí nós não teríamos muitos problemas. Nós temos uma boa quantidade de artigos sendo escritos e produzidos todos os anos. Nós temos uma quantidade grande de defesas de doutorado e mestrado. Os nossos cursos de graduação, embora tenham um número de evasão alto, continuam formando professores e professoras para atuar na rede pública, principalmente. Nós temos uma boa produção bibliográfica. Nós temos historiadores e historiadoras talentosíssimos atuando na área hoje. Então, se nós pensarmos em termos de números, uma espécie de superfície da disciplina, um olhar mais superficial, não falo isso no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo, literal, superficial, acho que nós estaríamos bem. A questão que eu acho que nós temos que pensar é outra. E é uma questão que é muito evadida pelos historiadores e historiadoras, que é a seguinte, as condições que estruturaram esse tipo de disciplina, seja lá no início, na Europa do século XIX, seja no Brasil nos últimos 50 anos, elas mudaram. Elas mudaram de forma radical. A gente não pode mais fingir que nós estamos somente numa situação de crise transitória, ou mesmo fingir que não existe uma crise. Porque, assim, durante muito tempo, historiadores e historiadoras pensaram as crises da história muito como um problema de agentes externos invadindo a disciplina. Então, todo aquele debate da virada linguística nos anos 80 e 90, que no Brasil virou uma coisa sobre o pós-modernismo, o fantasma do pós-modernismo, essa coisa insidiosa e maléfica. Até hoje, chamaram o historiador de pós-moderna um xingamento terrível. Mas o debate sobre a virada linguística nos anos 80 e 90 já era um debate sobre se foi bem conduzido ou não, são outros 500. Se os argumentos eram convincentes ou não, são outros 500. Estou pensando aqui nas condições de emergência do debate. Já era um debate sobre as mudanças nas condições de produção da disciplina. Ah, me lembro de um texto muito bom da Joan Scott, acho que é de 96, chamado After History, em que ela dizia isso claramente. Olha, nós temos que levar a sério, se não o Fukuyama, mas a ideia de fim da história. Não porque a história, como processo, tenha chegado ao fim, não é isso. Mas é que as condições que fizeram que a história viesse a ter aqui mudaram. O debate em si foi um debate muito complicado e houve uma postura muito defensiva de historiadores e historiadoras naquele momento. lançaram livros em defesa da história, falando a verdade sobre a história. Aqui no Brasil, aqueles dois livros, Domínios da História, lançados para provar que a história estava bem, que a história era importante, que os pós-modernos não tinham argumentos. Enfim, esse debate já dava, já apontava para os limites estruturais da disciplina naquele contexto. Hoje só piorou. Então, nós podemos fazer uma avaliação, que é uma avaliação numérica, e que aí sim, concordo que nós estamos relativamente bem, nós temos bons trabalhos sendo lançados todos os anos, nós temos excelentes alunos, excelentes historiadores e historiadoras. Eu acho que muito, por exemplo, dos últimos tempos, essa preocupação com a história pública que nós estamos tendo no Brasil é um indício dessa atitude renovada da historiografia em relação a tentar um debate, um diálogo público maior. Nós temos toda a produção sobre escravidão, por exemplo, no Brasil, para usar só um exemplo, que não deixa nada a desejar para a produção norte-americana. E toda a questão de história global também, o Brasil se inserindo nesse debate sobre história global de uma maneira com autoridade. Eu acho que nós temos que ter muito em mente que a historiografia brasileira hoje, em que pese os limites da língua, porque o português, embora seja uma língua de 200 milhões de falantes, 300 milhões de falantes, ela lida no primeiro mundo como o espanhol é, por exemplo, e com o perdão do uso da expressão primeiro mundo, é o centro, mas se nós todos estivéssemos escrevendo em inglês ou francês, nós estaríamos certamente na linha de frente da produção de conhecimento historiográfico. Eu não tenho a menor dúvida disso. A qualidade hoje dos nossos historiadores e historiadoras é uma coisa assim, os debates sobre neoliberalismo no Brasil, que são de uma qualidade teórica muito grande. Nós não estamos mais naquela condição somente de importadores de teoria, mas nós estamos sabendo usar a teoria para os nossos fins, inclusive produzindo coisas que colocam em questão o que é produzido no centro. Eu penso aqui, por exemplo, para dar um exemplo rápido, todo o trabalho do Rodrigo Turim sobre o neoliberalismo, por exemplo, como ele trabalha com autores e autoras do centro, sem necessariamente estar replicando aqueles argumentos para o Brasil. Os trabalhos, fazendo jus ao site do Paulo, os trabalhos sobre ditadura no Brasil hoje, nós temos uma qualidade desses trabalhos, de reflexão teórica mesmo sobre não só o que é ditadura, mas como representar a ditadura, a relação de democracia e ditadura numa região como a América Latina, por exemplo, a questão dos limites das transições democráticas, enfim. Eu acho que se nós falarmos nesse aspecto, certamente a historiografia brasileira está muito bem. Agora, isso não altera o fato de que nós chegamos num limite, um limite que é um limite histórico. O Lewis Gordon, que é um filósofo americano, ele costuma dizer o seguinte, um dos maiores erros que uma disciplina pode cometer é imaginar que ela não pode morrer, que ela é imortal. Ou pior, que ela é eterna. Porque o imortal, pelo menos, nasceu em algum momento. A disciplina eterna é aquela que se imagina como tendo existido desde que o mundo é mundo. Porque isso tira da disciplina a capacidade não só de adaptações pontuais às circunstâncias, mas a capacidade de se historicizar e enfrentar a sua morte. Enfrentar a morte não é aceitar, necessariamente, não é dizer, já que vai acabar, então que aceitemos, assumir uma postura fatalista, é enfrentar a morte para valorizar a vida. E entender que se os limites estão, se as condições e os limites estruturais onde nós trabalhamos mudaram, então algo precisa ser feito. Esse debate me parece que não é feito com a devida profundidade no Brasil hoje. Não é feito porque não se historiza a disciplina, para além de trabalhos sobre o século XIX, então há uma noção de história da historiografia como uma coisa assim que vale para o XIX, ou para os grandes clássicos, mas não para o presente. Todo o peso de uma memória disciplinária ainda é bastante teleológica, a ideia de que cada geração faz uma história mais científica que a anterior, então hoje nós estamos no ápice, ninguém é tão bom como a gente. Também acho que tem uma questão aí que confrontar essas coisas gera um desconforto enorme. Pensar na possibilidade de que nós não vamos ter uma historiografia ou uma disciplina daqui a 50 anos ou 100 anos gera um desconforto enorme. Pode gerar, claro, uma perspectiva fatalista, mas ao mesmo tempo pode gerar uma compreensão melhor dos limites onde nós estamos atuando. que são de vários limites, por exemplo. A forma Estado-nação, que é a forma que ancora a disciplina até hoje, menos que hoje nós não tenhamos mais a missão de fomentar a identidade nacional, mas nós estamos vinculados a uma imaginação de Estado-nação. As nossas pesquisas, pelo menos até popularização da internet, eram pesquisas nos arquivos nacionais, eram pesquisas nos marcos nacionais, mas no máximo comparativos com países vizinhos. As nossas agências de financiamento, em grande maioria, são nacionais. A nossa estrutura de organização é nacional e a nossa imaginação é nacional. Só que o Estado-nação, ele é uma entidade, uma forma de organização que não vai acabar daqui a 50 anos. Mas enquanto comunidade imaginada, ele certamente está em crise. Há uma explosão do imaginário nacional que nos afeta, porque isso significa que lá na linha de frente, na escola, talvez a história não seja mais uma disciplina tão necessária como era no século XIX. E todo esse movimento de retirada da história dos currículos escolares é um indício disso. A substituição da história por estudos sociais, ou mesmo a retirada, alguns setores mais liberais e mais conservadores exigindo que a história seja substituída por algo tipo, sei lá, estudos de empreendedorismo. Isso é um indício de que, olha, a história não é mais um dado auto-evidente. A sobrevivência da história não é mais um dado auto-evidente. A própria inflação informativa que nós temos hoje, graças à internet, sobretudo, também coloca problemas para o historiador e a historiadora, porque é uma questão que nos... coloca a nossa mediação em crise. Porque antes o historiador e a historiadora também era quem mediava entre o arquivo e o público. Agora, quando o arquivo está aberto ao público com enormes facilidades, ou quando, por exemplo, tem uma plataforma como o YouTube, que permite que qualquer um vá lá, faça um vídeo sobre o passado e fale, ou que nós tenhamos mesmo a ilusão no YouTube de acesso ao passado, por exemplo, esses dias eu gosto muito de futebol, fui ver lá a final da Copa de 78 entre a Argentina e a Holanda, que era algo impensado há 15, 20 anos atrás. Isso dá uma ilusão de que o passado está à disposição da gente a qualquer momento e que os mediadores não são mais necessários. E isso coloca também, por outro lado, problemas de legitimação para a disciplina. Não é coincidência que esse contexto também seja um contexto de ataques muito fortes à disciplina. Não só a sua existência, digamos, não só ataques econômicos à sua existência. Ah, para que gastar dinheiro com história? História é desnecessária. Mas ataques ideológicos fortíssimos. Essa história é doutrinadora, a história, ela é... Enfim, todo esse carnaval de loucuras que nós estamos ouvindo no Brasil nos últimos anos. História e doutrinação, os professores são ideólogos, ensinam a história mentirosa para os alunos na escola, todo esse pequeno mercado. Se o professor de história mentiu para você, como desmascarar o seu professor de história, não é gratuito que esse tipo de coisa tenha emergido no atual contexto. Faz parte dessa inflação informativa. Então, alguns empreendimentos que estão dando muito dinheiro e muito sucesso para determinadas pessoas que usam as plataformas virtuais, fazendo documentários negacionistas sobre 64, sobre o Brasil Império, sobre a escravidão, colocam uma pergunta muito séria para nós. Bom, como é que nós vamos competir com isso? Nós estamos perdendo a própria ideia de formação. Ideia, por exemplo, de educação liberal clássica. No Brasil chegou meio pela metade, mas ainda era um elemento norteador dos cursos superiores, dos colégios. Que é a ideia de formar um cidadão capaz de se mover no mundo. Se ele se movia bem no mundo ou não, se essa formação era boa ou não, bom, isso é uma outra questão. Mas a ideia por trás era tu criar uma pessoa informada, capaz de se mover no mundo, independente do que ela fazia profissionalmente. Então, tu dá a mesma educação para o bancário, para o cara que vai ser um futuro filósofo, para o médico, para um taxista, para um dono de mercadinho, enfim. Era uma ideia de ensino público. Aqui no Brasil sempre chegou muito problematicamente. Mas a ideia de que o ensino público dava uma formação às pessoas. Hoje, a educação, eu vejo isso muito conversando com os meus alunos no próprio História, eu não sou nenhum especialista em educação, ela é basicamente voltada para criar pessoas para trabalhos precarizados. A ideia de formação e a ideia de carreira somem. Então, assim, o que tu vai ser quando crescer? A criança, ela não tem mais aquela você médico, porque a ideia de carreira ela está sumindo. Então, que tipo de educação nós vamos dar para sujeitos precarizados? Uma educação que naturalize a precariedade. Assim como a educação da liberal naturalizava esse sujeito, chamemos de democrático-burguês, digamos assim, a educação atual naturaliza a precariedade. Ela considera que esse estado de precarização é natural ao mundo. E o que a história vai fazer? Nada. Ou ela vai servir como algo parecido com um coach, todo o sucesso do Brasil Paralelo, do próprio Leandro Karnal, de uma outra maneira, tem a ver um pouco com esse uso da história como um discurso de coach, que tem a ver com a razão neoliberal e tal, ou ela, de uma maneira ou outra, vai ser recasgatada pelos nacionalismos autoritários, que são o próprio sinal de crise da identidade nacional, ou da ideia de Estado-nação como comunidade imaginável. Esses nacionalismos radicais, paranoides, eles estão mobilizando uma ideia de história que é antiquada, que é velha, a gente pode reclamar disso quantas vezes a gente quiser, mas que faz sucesso entre as pessoas, porque dá um sentido de organização temporal para sujeitos precarizados, dá um senso de autoridade, ou seja, de te mover nesse mundo, dá um senso de essência, dá um senso de heroísmo, é tudo isso. Claro que a disciplina está em disputa, porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso, nós temos todos esses movimentos sociais nos últimos anos, principalmente os movimentos antirracistas e os movimentos feministas, que também mobilizam a disciplina, e que também estão ali, em bom gauchê, estão peleando pelo futuro da disciplina. Não, a história também serve para que a gente faça crítica em relação a como os sujeitos foram produzidos ao longo do tempo, a história como um mecanismo de libertação, nem que seja da imaginação. Então, é, o jogo está sendo jogado. A gente não pode mais ignorar que existe toda uma mobilização da história por uma extrema-direita autoritaríssima e a negação da validade da história por uma razão neoliberal que quer perpetuar um presente eterno. Então, os historiadores precisam se dar conta disso, não para estudar necessariamente esses fenômenos, mas é o terreno onde a gente está se movimentando. A gente não pode mais ignorar esse estado de coisas. Acho que a ideia de indisciplina, ela, em primeiro lugar, é uma ideia que tem a ver com historicizar a disciplina. Então, é sempre bom lembrar que o indisciplina aqui, o INTA, entre parênteses. Pode ser um jogo de palavras pós-modernoso e tal, mas ele tem um efeito intelectual que é, não, indisciplina não é um vale-tudo, não é uma anarquia epistêmica, então vamos aceitar qualquer coisa, porque agora temos que indisciplinar. Não é fazer pouco caso da história, muito menos da profissão. Não é desvalorizar os nossos espaços de atuação. Eu gosto de começar dizendo o que ela não é, porque isso já tira o elefante da sala, a gente pode conversar com mais qualidade. Porque as pessoas, nos debates que a gente fez, quando ouvem a palavra indisciplina, automaticamente já imaginam assim, que a gente está querendo acabar com tudo. Tese doutorado, agora não precisa fazer mais tese doutorado, agora, enfim, é uma anarquia epistêmica, uma anarquia teórica, não, não se trata disso. Mas é pensar quais são os limites históricos da disciplina. Eu acho que uma boa analogia à ideia de indisciplina é a ideia de história em trânsito do Domenico Lacapre, que está no livro de 2004. Que é, ou seja, pensar a história, como tudo que é histórico, muda e precisa enfrentar as condições novas que são colocadas para ela. E a indisciplina significa pensar também quais são os limites das ideias normativas de disciplina que atuam hoje, em termos muito práticos. Quais são os cânones nas nossas universidades? O que é exigido do historiador, de uma historiadora em formação? Então, quando eles foram ocupando, vão fazer uma seleção de mestrado ou doutorado, por exemplo. O que é exigido deles? Quais temas têm mais validade institucional, mesmo que seja uma validade não dita, de corredor? Quais temas não têm? Quais são as políticas de tempo das nossas narrativas que são naturalizadas e quais são demonizadas? A questão do anacronismo, por exemplo. A primeira, como diz o Hobsbawm, o anacronismo é o pecado capital do historiador, é pior que a mentira. Por quê? Será que a gente não pode usar o anacronismo de maneira criativa? Ou será que é possível não ser anacrônico? Aqui tem uma ideia de passado que é profundamente disciplinada, um tempo em harmonia consigo mesmo, onde todo mundo anda por esse tempo da mesma maneira, enfim. Quais são as linguagens que nós usamos para nos referir aos sujeitos históricos? Quais são as formas de representação? Por que, por exemplo, eu sei que tem poucos casos disso, mas como não é algo ainda normalizado, sempre cabe a pergunta, por que um aluno não pode defender uma tese de doutorado em forma de história em quadrinhos? Por que não pode defender um romance histórico? Ao invés de uma tese em formato bem tradicional. Por que não pode defender uma tese de doutorado em forma de samba e enredo, como o da Mangueira, por exemplo? Para algumas pessoas, só o fato dessas questões serem colocadas, parece que nós estamos assim, sendo, ah, não, olha os diferentões da teoria. Mas não, é só uma pergunta legítima. Porque a gente naturalizou uma determinada maneira de representação como se fosse a maneira da história, a monografia acadêmica, como se a história só se movesse nesse sentido. E há uma enormidade de formas que nós podemos usar, inclusive de ficção, ficção não é mentira, ficção é uma outra forma de intervenção na realidade, que podem ser usadas para o bem da historiografia. Então, a indisciplina é colocar em questão esses limites normativos, é interrogá-los. Eu acho que, claro, há todo um movimento já, e essa reflexão não é necessariamente nova. o Hedden White já dizia isso nos anos 70, o Foucault, a John Scott. Hoje nós temos no Brasil, assim, todo esse giro decolonial local que, para além dos exageros da palavra decolonial, como ela aparece em vários momentos, é uma maneira de indisciplinar. Todo o questionamento que as feministas, ou que a historiografia feminista faz em relação às ideias normativas de gênero, eu penso aqui nos trabalhos da Maria da Gora de Oliveira, da Ana Carolina Barbosa em relação a isso, qual é o sujeito oculto da historiografia? É um homem hétero branco. Então, tu questionar isso, tu trazer à tona essas coisas, já é por si só um gesto de indisciplina. Claro que, indisciplina não é, de novo, a licenciosidade, não é sancionar a mentira, não tem nada a ver com autorizar negacionismo, porque a testação empírica de um fato independe da disciplina ou não. Tu vai lá e diz, ó, o holocausto aconteceu, a escravidão aconteceu, teve tortura na ditadura. Ponto. A questão é o que tu vai fazer com esses eventos. Conhecê-los? Bom, isso nós já conhecemos, nós podemos responder as mentiras dos negacionistas. A questão é o que nós vamos fazer com eles. Que tipo de representação nós vamos fazer, que tipo de pergunta nós queremos fazer a esses eventos. Então, indisciplina não é uma licenciosidade, não é um convite para qualquer tipo de opinião esparatada sobre o passado, não é uma espécie de demagogia que aceita todas as opiniões como se fossem válidas, claro que não. De modo algum. E também não significa abrir mão de rigor conceitual. Eu tenho pensado muito nas três responsabilidades da historiografia, que eu acho que são fundamentais em qualquer maneira, disciplinada ou não. A responsabilidade empírica, a responsabilidade conceitual, como nós vamos organizar conceitualmente os trabalhos, os conceitos, as teorias da história que nós mobilizamos, as formas como nós concatenamos esses dados empíricos e a responsabilidade representacional, não só a narrativa. Não adianta nada ter responsabilidade nesses dois e chegar lá no final e usar uma linguagem inadequada ou fazer uma representação que embora o papel e a tela aceitam quase tudo, ela não seja convincente, em relação aos temas que nós estamos trabalhando. Então nós temos também que ter em mente que a representação do passado não é uma etapa secundária, não é um relatório empírico, ela também é uma intervenção na realidade. Então nós podemos fazer uma representação do passado que repita, como diz a Sadia Hartman, que é uma historiadora americana, talvez hoje a maior historiadora americana viva, ela diz não adianta nada fazer uma história da escravidão e reproduzir a linguagem dos senhores na tua representação, porque isso é um gesto de violência simbólica. Então a representação não é algo a posteriori, desimportante, ela é tão importante quanto as outras duas responsabilidades. Então pensar essas três responsabilidades nos ajuda a entender mais ou menos como um historiador ou uma historiadora pode operar nesse mundo, para além dos limites normativos, para além de ficar sempre se perguntando ah, o que eu estou fazendo é história. O Hans Kjellner diz que a disciplina nada mais é de uma inculcação de paranoias e neuroses. Então aquela pergunta que a gente costuma se fazer no pós-graduação principalmente, será que o que eu estou fazendo é história? Será que eu estou sendo um bom historiador ou uma boa historiadora? Ai meu Deus, não, isso aqui é filosofia, não, isso aqui é... 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 diminuir a paranoia e a neurose que nós inculcamos nos nossos estudantes e pensar assim que o problema perdão da redundância, o problema são os problemas a serem resolvidos. Como nós chegamos nesses problemas? Se eles são estritamente resolvidos a partir da história, de um diálogo entre história, antropologia, sociologia, filosofia ou novas disciplinas que podem surgir no futuro, isso aí para mim é desimportante. Isso na verdade assim, quando a gente começa a pensar que a nossa disciplina é a única que tem a chave para desvendar os mistérios do mundo ou que é mais importante fazer assim estritamente história do que resolver um problema, aí a disciplina entra num processo que o Luiz Gordon chamou de decadência disciplinar e aí é um problema grave. E por isso que ela precisa estar sempre aberta ao mundo. E é isso que eu acho que nós podemos pensar a politização do saber. Porque também significa pensar o seguinte, não existe produção de conhecimento que não seja atrelada a determinados poderes. No sentido clássico de política, trabalhar com a questão do poder. Os poderes emanam de um lugar e os conhecimentos estão vinculados a esses poderes. Então, o discurso objetivista que diz, não, mas a minha ideologia pessoal não entra na forma como produz o conhecimento ou a ideia de que uma ciência neutra pode ser produzida acima dos embates sociais, eu acho que toda pandemia é um exemplo de que isso caiu por terra. Porque toda a extrema direita, todos os negacionistas, esse governo da morte que nós temos estão fazendo é politizar o conhecimento de uma maneira espúria, porque eles não são anti-ciência, eles são contra, eles são a ciência que lhes convém, mas não são anti-científicos, se precisar achar um artigo publicado numa revista qualquer lá que prove que a cloroquina funciona, eles vão usar. Se eles precisarem de um historiador acadêmico para sancionar o negacionismo, eles vão usar. Então, eles estão politizando o conhecimento. a história sempre se imaginou embora, na verdade é um paradoxo da história, que é uma disciplina politizada de cima a baixo, porque ela lida com coisas políticas, lida com a vida na polis, mas ela se imagina livre das pendendas políticas em determinado tempo. Não dá mais para fingir que é possível se libertar desses embates políticos, porque a história produz sujeitos, ela intervém no mundo. Pode não ser com essa intensidade que nós gostaríamos, ela não salva ninguém, ninguém fica mais inteligente por ler ou não ler a história, mas ela produz sujeitos e intervém no mundo. Então, se ela faz isso, ela é um conhecimento político. Então, a questão principal é que tipo de conhecimento nós estamos produzindo, para quem nós estamos produzindo, que fins esse conhecimento serve, como ele pode ser usado, porque também não basta lançar um texto no mundo e se eximir da responsabilidade dos usos desse texto. Claro que nós não somos responsáveis por todos os usos, não é isso. Mas a gente tem que ter noção de que nosso trabalho não termina quando nós lançamos o artigo. Os usos, as formas como esse conhecimento vai circular, também dizem respeito a nós. Nem que seja para a gente intervir e dizer assim, não, 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 só um pouquinho, vocês estão fazendo um uso doido do que eu estou dizendo. Nunca disse isso. Mas, politizar o saber é pensar todas essas relações, é pensar o lugar da história dentro da polis e pensar que tipo de história nós precisamos hoje, num momento em que nós temos uma crise ambiental gravíssima, uma crise sanitária que não vai acabar tão cedo, uma crise política nas democracias permanente, o retorno do fascismo que não vai acabar porque o Trump saiu do poder e não vai acabar caso o Bolsonaro seja derrotado em 2022, o avanço desses negacionismos ou desses usos espúrios da ciência, a crise do conceito de história que mobilizava imaginações na modernidade, então que tipo de história nós precisamos viver nesse mundo para usar uma fórmula sartreana, o sartre é muito fora de moda hoje, mas eu gosto muito dele, eu acho que ele é talvez o, junto com a dor, o grande pensador do século XX, pelo menos o século XX europeu, que é pensar assim, o que fazer com o que fizeram de nós? Então quando tu começa a colocar essa questão, tu já está automaticamente politizando o conhecimento, o que fazer com o que fizeram de nós, o que fazer com os sujeitos que foram subalternizados, o que fazer para viver num país que vive em catástrofe permanente, como o Brasil, o que fazer no esteio nos horrores da modernidade, o que fazer com as sobrevivências do passado no presente, seja após vida do fascismo, seja após vida da escravidão, como diz a Hartmann, o que fazer quando o próprio presente grita na nossa cara que o passado não passou, então isso para mim é politizar, é também transformar o próprio presente num lugar problemático, não só o ponto de chegada de um processo histórico, mas ele próprio história. Aí eu acho que nós conseguimos ter uma possibilidade de ação política da história dentro de todos os limites possíveis maior, mas isso significa repensar, inclusive, os mitos fundadores da disciplina. Sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da minha formação também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduação, mestrado, doutorado, atualmente também sou chefe de departamento da história, estou chefe, não sou chefe, estou chefe, ser chefe é uma condição ontológica, e trabalho principalmente com questões envolvendo teoria da história, história da historiografia e história dos Estados Unidos, porque eu fiz toda a minha formação, na verdade, no interstício entre essas três áreas. No mestrado, eu trabalhei com um autor americano, um historiador americano, do cânone clássico da historiografia norte-americana, chamado Frederick Jackson Turner, trabalhei com a hipótese de fronteira, a tese da fronteira, Frontier Thesis, um estudo bem de história da historiografia mesmo, entendendo ali as limitações institucionais para a produção da escrita da história, as questões de método e questões de narrativa. No doutorado, eu trabalhei também com história da historiografia norte-americana, mas dessa vez bem mais recente, alguns conflitos historiográficos, ou seja, embates entre historiadores e historiadoras ali na década de 80 e 90 nos Estados Unidos, em torno da New Western History, que era justamente um todo movimento de reescrita da história do Oeste norte-americano, da fronteira, da conquista do continente, o que isso implica para a nação americana como um todo, as disputas narrativas públicas em torno disso, porque poucas coisas são tão americanas quanto o Velho Oeste, e poucas nações têm um mito de fundação tão importante quanto o mito do Oeste nos Estados Unidos, e daí todo o embate público que se deu, porque era uma historiografia crítica, que desmontava um pouco o mito dos bons pioneiros, trazia toda a questão da conquista violenta e brutal do território, a degradação ambiental causada pela conquista, a vinculação entre a expansão continental e o nascente capitalismo industrial no norte, ou pelo menos no nordeste norte-americano, enfim, fiz meu doutorado nisso, também estive um período durante o estágio sanduíche, que é uma coisa que infelizmente hoje está cada vez mais rara no Brasil, na Johns Hopkins University, que curiosamente tem o doutorado de história mais antigo dos Estados Unidos, foi fundado em 1876, e depois, enfim, trabalhei com o ensino médio, trabalhei na iniciativa privada, dando aula em cursos privados, depois a defesa do doutorado, dei aula na Universidade Federal de Pelotas durante um ano, e hoje vai fazer, vou cumprir oito anos já de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando na graduação e no pós e no prof. História, na graduação eu basicamente dou os cursos de introdução à história e teorias da história, dividindo com outros professores, como o professor Tenistro Glicésar, o professor Fernando Nicolazzi, o professor Benito Schmidt, a URGS tem uma tradição muito grande em teoria da história, e dou também como eletiva quando possível a cadeira de história dos Estados Unidos, porque eu me vejo muito, eu não consigo me definir como um professor só de uma coisa ou só de outra, um historiador só de uma área ou só de outra. Eu acho que uma das coisas que me interessa sempre e que me provoca sempre é trabalhar justamente nos interstícios dessas duas áreas, porque no Brasil, embora nós tenhamos uma área de teoria da história muito forte, sem dúvida um diferencial da realidade brasileira, nós temos uma área constituída, nós temos financiamentos de projetos de pesquisa em teoria da história, a área de história dos Estados Unidos ela é ainda muito incipiente, embora tenha melhorado muito nos últimos anos, tem já o Encontro Nacional de História dos Estados Unidos, nós temos figuras importantes que trabalham, o professor Flávio Limonci, que é a Mari Junqueira da USP, o professor Flávio da Unirio, o professor Vítor Izexon que agora lançou um livro muito bom como texto, chama História dos Estados Unidos, uma história dos Estados Unidos, mas ainda assim quando comparado com a área de teoria ainda é uma área muito pequena, com poucos alunos e alunas e tal. Então eu acho que é legal poder trabalhar nessas duas áreas é ver como elas podem se alimentar mutuamente, e não só em termos específicos, mas também pensar que teoria da história na verdade não deveria ser, ou não deveria ser somente uma área institucional, mas uma preocupação de todos os historiadores e historiadoras. A teoria não é só uma área de pesquisa para temas abstratos, diferentões, aquelas coisas que o pessoal sempre pergunta, na graduação. Tá, mas tu faz história ou trabalha com teoria? Como se fossem coisas antagônicas? Ou na verdade isso deveria ser uma preocupação? Uma preocupação de todo mundo? E para além da pura metodologia, para além de como fazer uma pesquisa? Pensar, por exemplo, na linguagem que nós usamos, nas representações que nós fazemos do passado, as políticas de tempo que nós usamos nos nossos textos ou outras formas de representação, a própria questão do inconsciente que entra no trabalho, daqui a pouco a gente pode estar ali usando uma linguagem de forma inadvertida, por exemplo, que pode inclusive ser contraproducente aos nossos próprios fins éticos e políticos, uma linguagem que nos desumanize, por exemplo, alguns atores do passado. Então, trabalhar nessas duas áreas sempre me permite ter um pouco desse olhar duplo. desse olhar duplo que é ver, por exemplo, também como eu trabalho com história da historiografia é também ver a própria disciplina se historicizando ao longo do tempo.